Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite. Aqui é o professor Alexandre Amui, da disciplina de Direito Previdenciário, aqui do Nova Concursos, o seu melhor preparatório para concurso público hoje do Brasil disparado. Pessoal, venho nesse vídeo agora para comentar uma questão importantíssima que se deu agora no último dia 23 de maio de 2022, com a paralisação da greve dos servidores públicos, foi feito um termo de ajustamento para o fim da greve e nesse termo de ajustamento, denominado lá número 1 de 2022, foram estipuladas várias pautas para serem discutidas, que eram as reivindicações dos grevistas, como, por exemplo, se exigir nível superior para o ingresso como técnico do seguro social, adequação do plano de cargos e salários, readequação da remuneração, avaliação da jornada de trabalho, das condições de trabalho, do meio ambiente de trabalho, reformulação de algumas condições que têm sido sentidas pelos servidores públicos como algo realmente nocivo às suas condições de trabalho e que, infelizmente, na visão deles, e eu praticamente concordo com 100% das reivindicações, não tem sido respeitada pelo poder público, sendo extremamente prejudicial a esses trabalhadores. Então, pessoal, quando a gente analisa esse termo de ajustamento, podemos também ficar felizes com a perspectiva de um concurso público se aproximando cada vez mais neste termo de ajustamento para o fim da greve. Ficou convencionado entre as partes um estudo técnico da carreira, das condições de trabalho, da jornada e etc., inclusive para a proposição de abertura de concurso público. Isso porque, nós já comentamos na nossa live, comentamos anteriormente, há um déficit de servidores, há uma sobrecarga de trabalho para uma pequena quantidade de servidores e isso tem causado a estes servidores afastamentos por motivo de doença, estresse e, obviamente, acúmulo de trabalho. Então, o que eles querem agora é maior qualidade de trabalho e a contratação de novos servidores para ganhar bem, obviamente, e, ganhando bem, trabalhar adequadamente às suas funções. Então, pessoal, esse fim da greve ocorrido agora no último dia, 23 de maio de 2022, com esse termo de ajustamento, torna esse concurso do INSS ainda mais próximo e aí, acreditamos que ainda esse ano já teremos novidades em relação à quantidade de vagas, aos tipos de vagas e à data desse tão sonhado concurso público. E, obviamente, que nós teremos um concurso público com muitas vagas e com muitas novidades em relação aos últimos editais, em especial se essas questões de jornada e de remuneração forem revistas pelas partes envolvidas na greve. Então, pessoal, fiquem atentos. Foquem ainda mais no estudo de vocês, porque eu tenho certeza que, com esse foco e com o concurso público se aproximando, vocês serão agraciados com aprovação no concurso público. E aí, eu, professor Alexandre Amui, convido vocês a vir fazer parte da família nova com cursos. Nós temos aí, disponível para vocês, a live, que ocorre semanalmente, às terças-feiras, 8 horas da noite, denominado o curso grátis para o INSS, diversos professores, 1 hora, tá? Das 8 às 9 da noite, às terças-feiras. Temos apostilas e temos o nosso PEC, né? Em que o aluno, ele assina, faz o plano de assinatura mensal do Nova Concurso e tem acesso a aulas, tem acesso a apostilas, a materiais impressos, a materiais digitais, para que ele possa se preparar adequadamente para o seu concurso público. Ok? Então, pessoal, considerando agora essa novidade de que os grevistas puseram fim à greve e, dentre as suas reivindicações, está a possibilidade de negociação de um novo concurso público, foquem nos estudos, venham para o Nova Concurso e sejamos felizes. Beleza? Então, um beijo, um abraço e aguardo vocês nas aulas para o curso do INSS que, se tudo der certo, sai agora ainda em 2022. Até lá!